Você, parceiro comercial, que acreditou em nossa relação e investiu na compra de Aftobov na primeira campanha, poderá oferecer um programa de experiências com produtos da Beringer Ingelheim ao pecuarista. Acesse o site melhorexperiênciapec.com.br e faça o login no sistema com a senha e login enviada por nós. Aceite o regulamento. Baixe e assine o termo de aceite e faça o upload novamente no sistema. Cadastre o pecuarista. Adicione as compras atreladas do pecuarista e faça o upload das respectivas notas fiscais. O voucher será aprovado em até 48 horas e será encaminhado ao pecuarista por e-mail e WhatsApp cadastrado. Após a nova compra de produtos Beringer Ingelheim, a nova nota fiscal deverá ser carregada no sistema juntamente com o código do voucher. Tudo isso para que o rebanho esteja protegido e saudável, assim como nossa parceria. Então vamos até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.